Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. Se você não me conhece, meu nome é Bruna, eu sou consultora de imagem e estilo e por aqui temos vídeos relacionados à moda, beleza, autoestima e lifestyle. Se você tá chegando agora, já deixa seu like, já deixa seu comentário, se inscreve no canal e se você já é inscrito, muito obrigada por estar aqui comigo em mais um vídeo. No vídeo de hoje, eu trouxe algumas comprinhas de calçados que eu fiz nos últimos tempos na Shopee. Eu resolvi compartilhar esse conteúdo com vocês, porque toda vez que eu comento com alguém que determinada peça que eu estou usando eu comprei na Shopee, eu recebo diversas perguntas como se é confiável, se vale a pena, questão de qualidade, se chega mesmo. E eu achei que trazendo esse conteúdo pra vocês, eu ia ajudar a solucionar essas dúvidas. A Shopee é uma plataforma de vendas e dentro dela existem vários vendedores. Às vezes até pro mesmo produto tem diversos vendedores. Por isso, sempre requer alguns cuidados quando você for comprar lá. Quando eu vou comprar, eu sempre checo se o vendedor tem estrelinhas o suficiente, qual é a avaliação desse vendedor e checo os comentários, porque quem compra costuma comentar sobre o produto lá. Algumas pessoas até tiram fotos e fazem vídeos, o que ajuda a gente a escolher o produto com maior assertividade. Bom, e sem mais blá blá blá, vamos ver os sapatos. Na verdade, tem um sapato só, o resto é tudo sandália. E o primeiro e único sapato é esse escarpão branco que eu comprei. Eu estava louca por um escarpão branco pra combinar com os meus lookinhos coloridos. E eu escolhi esse em salto baixo, porque eu não gosto de salto muito alto. Embora eu seja baixinha, eu acho que o conforto de um salto baixo não tem pra ninguém. Ele é muito elegante, ele tem o bico fino que alonga a silhueta. E por dentro ele é todo acolchoado, o que ajuda muito no conforto. O custo-benefício dele foi ótimo. Eu vou deixar o preço dele passando aqui na tela, porque de cabeça eu não lembro. E o link na descrição, depois vocês me contam nos comentários se vocês resolveram comprar alguma coisa. Esse aqui pra mim, 10 de 10, eu adorei. Já usei, já fiquei em pé com ele, ele é super confortável. No próximo calçado, a gente já entra nas sandálias, que é essa sandalinha beijinha rosada. Ela é quase cor da minha pele. E eu achei ela super elegante com essas duas tiras. E o meu objetivo com ela, era ter um calçado que sumisse no look, quando aqui em cima estivesse muito colorido. Ou com uma estampa mais extravagante. E eu posso dizer que eu atingi 100% o meu objetivo com ela. Ela é super confortável, e a cor realmente sumiu no look. E não contente em comprar uma sandália beijinha rosada, eu fui lá e comprei outra. Essa aqui também é beijinha rosada, também é quase cor da minha pele. Porém, o diferencial dela é essa tira que abraça o tornozelo, que tornou o meu caminhar mais confortável. Além do mais, eu queria uma beijinha com detalhes em dourado pro ano novo. E eu vi essa aqui, ela é da Donatella Shoes, mas eu comprei pela Shopee. Vou deixar o link, tô deixando o precinho aqui pra vocês. E eu achei o custo-benefício dela ótimo, ela é levinha, é ótima de caminhar. E atingi meu objetivo, que era ter uma sandalinha com detalhes em dourado pro ano novo. Fora que eu vou usar isso aqui o ano inteiro, quando tiver calor, né gente? Mas eu vou usar isso aqui o ano inteiro. Pra contextualizar as próximas compras, eu preciso deixar claro que até alguns anos atrás eu não usava sandália. Eu achava o meu pé feio, eu não me sentia confiante com sandálias. Por isso no verão me restavam as sapatilhas, os tênis e de vez em quando eu até arriscava uma botinha. Por isso eu acabei surtando nas rasteirinhas esse ano. E eu comprei essa aqui douradinha. Ela é dourada com rosa e azul, inclusive combinava até com essa blusa que eu tô hoje. E assim gente, super bonitinha. Ela foi super baratinha, eu vou deixar o preço aqui pra vocês. E assim, eu não tenho muito o que falar dela, ó. Ela fica assim no pé. Meu pé não é tão feio igual uma mão, tá gente? Brincadeira. Mas ela ficou bem bonitinha no pé. Super confortável, custo-benefício ótimo. E na praia rendeu looks lindos pra mim. Próxima rasteirinha, que é essa aqui de zebrinha. Eu amei. Porque eu achei as cores dela muito diferentes, combinadas com a zebrinha. E ela é muito confortável, gente. Eu andei com isso aqui em São Sebastião, que vocês não têm uma ideia. E não machucou meu pé nadinha. E ela é muito legal, muito fofinha. Eu tô pensando até em trazer ela pros meus looks urbanos, de tanto que eu gostei dessa rasteirinha. Indo pro final do vídeo já, temos tendências polêmicas. Comprei a papete dourada por influência da dona Bruna Erolis, que também tem canal aqui no YouTube. E eu adorei, gente. Ela parece meio trambolhão, mas ela é muito versátil. Eu usei ela com short saia, com macaquinho, com vestido. Ainda não testei com calça, mas tô louca pra testar. E assim, super bonita, ótimo custo-benefício. Ela é confortável. Também andei horrores em São Sebastião com ela e não machucou meu pé. E é isso, gente. Vou deixar o precinho e o link aqui pra vocês. Depois vocês me contam se vocês compraram. E por fim, a mais nova, e eu acho que vai ser a mais polêmica desse vídeo, que é a minha papetinha da Ipanema. Essa papete tem história. Eu tava passeando em São Sebastião, agora em janeiro. E eu vi uma moça com uma papete colorida no pé. Bom, consultora de imagem, gente. Eu já me apaixonei pela papete, pelo look inteiro da mulher e comecei a procurar. Porém, eu não queria pagar caro, porque assim, não é uma papete que eu consigo usar toda hora em São Paulo. Principalmente com a minha rotina de trabalho em escritório e tudo. Eu encontrei essa belezinha na Shopee. Achei as cores maravilhosas. Combinam com a minha cartela de coloração pessoal. E o precinho, né, gente, que vocês estão vendo aí. Bom, meu marido chama de papete do Seninha. Mas eu não tô nem aí. Eu vou continuar usando. E se vocês me seguirem lá no Instagram, vocês vão ver looks com a papete do Seninha. Inclusive, se você assistiu esse vídeo até aqui, comenta a papete do Seninha pra eu saber se vocês chegaram nesse ponto. E é isso, gente. Foram esses os calçados que eu comprei na Shopee. Se vocês gostaram do vídeo, já deixem seu like, deixem seus comentários, se inscrevam no canal. E se vocês querem mais vídeos de comprinhas na Shopee, só deixar nos comentários que eu com certeza tenho um monte de coisa pra mostrar pra vocês. É isso, pessoal. Um beijo. Até a próxima e muito obrigada pela sua audiência. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho